É galera, eu arrumando aqui umas coisas aqui em casa Aí, não sei se sentido né, peraí a gente olhar o castelo aqui como tá É porque eu já apaguei aí os escoltos, certo? Deixei só o relatório Aí, tinha levado esse rali aqui e já tava o segundo desse mesmo cara aberto Aí, na mesma hora que eu vi o poder baixo né, usei o revogar todas as marchas e subi escudo Aí, fui curar as tropas ali, certo? Aí, primeiro erro meu, eu estava com o cristal errado, eu estava com o cristal de ataque Que é esse 28, certo? Segundo erro meu, ter deixado o castelo com o herói secundário na muralha O que tava aqui era a Selma, que agora a Selma tá lá no coiso Agora, eu botei o principal aqui, certo? Esse foi o terceiro Primeiro erro, cristal Segundo erro, herói Terceiro erro, eu estava com essa grafema aqui Que é a queda do céu Que é a de ataque Era pra eu estar com essa daqui, a cidade impenetrável, certo? E o outro erro, eu estava com o dragão errado Eu estava com esse dragão aqui, certo? E pra defender rali, eu uso o dragão vermelho Então, é isso aí galera Não pode vacilar um segundo não, viu? Os caras espiaram Viram que eu não tava com o dragão vermelho ocupado Aí já pensaram, tá? Deve estar offline, certo? Abriram rali aí E fizeram a festa Se eu não entro pra olhar Se eu não entro pra olhar Acho que tem gente me espiando aí Se eu não entro pra olhar Eu ia levar o segundo, o terceiro Até alguém me avisar Tava geral aqui, AFK Ninguém avisou, nada Certo? Deixa eu ver Quem é que tá atacando aqui, ó Aí Voltando Aí na mesma hora eu peguei E mandei uma Um skillshot Num Uma XP45 Num P5 Que tinha lá, certo? Assim Depois de ter curado minhas tropas Calaram Aí sumiram já Sobrou só uma aí Os caras sumiram Mas é isso aí galera Não pode vacilar aqui, viu? Aqui se dormir Se dormir aqui Você roda Mas foi bom essa defesa do rali Ó Eu saí de 10k Pra 48k Certo? 10k de ponto Pra 48 mil De pontos E eu só ainda Defendi bem Com as configurações De defesa Toda errada Certo? Configuração de defesa Tava toda errada Defendi bem Porque ó Vocês podem ver Aí o rali Tinha 2.9 Certo? Aí eles conseguiram Matar 3.9 mil Carro meu reforço Aqui Só o reforço Meu aqui Matou 800k Cadê? Aqui o reforço 300 700 800 E um pouquinho Aí Matou uns 900k Então dos 3 emas ali 900k Foi do bebê chorão Aí Certo? Isso é aquele japa lá Que antes utilizava o nome de Momo Mas Bora lá Bora ver minhas perdas Certo? T5 T3 T1 Aqui teve um pouquinho De T9 Aqui O que é que esse cara quer? Eu vou Peraí Tinha indo ali Mandar o A localização desse cara No grupo Certo? Caso alguém Decida aqui Emaíla Aí Voltando aqui Rendeu Esse tanto de ponto Certo? Graças ao reforço Aqui O prejuízo Não foi maior E a sorte Que eu vi Porque estava o segundo Certo? Mas Olhem aí Que não é brincadeira não Certo? O percentual do cara aí Os meus estão baixos Porque eu estava com Herói secundário Mas Voltando aqui As perdas T1 T2 T4 T6 Um pouquinho T7 Aqui T6 T4 T2 T3 T5 T8 Pronto No máximo No máximo Eu perdi Um tiquinho De T9 Certo? Mas podem ver aí Que até T1 Mata Até T1 Ali matou 3k T2 Ali 6k E eu vou fazer Mais dessas Bichas Vou tacar 100m de tropa Aí Que é bom Que eu deixo Essa porra A noite todinha T10 T12 T11 Em troca De T1 T2 T3 Valeu Galera Vamos ver O que vai acontecer Daqui Para mais tarde T12 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 A CIDADE NO BRASIL